Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim, nós esperamos. Eu sou o Renato Tchalian, eu sou a Silvana Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. E antes da gente iniciar o nosso bate-papo de hoje, dois convites, como sempre, como todos os vídeos. O primeiro é, acabou de chegar? Se inscreve! Eu postei ontem que já somos 1.700 devagadores da Umbanda. Então, parabéns família Devaneios, parabéns para nós que estamos crescendo de forma orgânica, de forma estruturada, de uma forma muito bonita. A interação, eu diria que é quase mágica, muito gostoso ver isso. E tenho orgulho de fazer parte da família Devaneios e de ser um devagador da religião. Leva para frente essa informação, não deixa com você não. Multiplica tudo aquilo que for útil para você, que você pegar aqui. Leva, ensina, passa para frente. Isso é muito bom. E o segundo convite é... Assim como na sessão, a parte material, nós, numa sessão de Umbanda, temos toda uma estrutura, o dirigente, os médios de incorporação, os cambones, o pessoal que fica na Corimba, o Ogã, os Ogãs, enfim. E no astral, será que também tem isso? Será que também existem caboclos que vêm para nos incorporar? Será que também tem pretos velhos que vêm dar auxílio, de repente, para outros pretos velhos? Como é que funciona essa dinâmica? Esse tema foi uma sugestão, mais uma, aliás, do meu irmão Fábio Verge, dirigente do primeiro templo de Umbanda lá na Austrália. Eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui o endereço do Facebook do terreiro dele. Gente, é lindo. É lindo mesmo. Eu já queria conhecer a Austrália antes. Agora eu quero muito mais, porque eu sei que eu vou poder ir e vou dar uma macumbada ainda lá. Porque eu não vou só para assistir não, viu, Fábio? A gente vai para participar. Segura. Meu irmão, obrigado por assistir a gente. Gratidão. Um grande beijo para você e para toda a sua família. Tem um molequinho, uma novo tatua a cara, cara. Enfim. E se você interessou por esse assunto, te convido para uma carona com a gente aqui. Bora lá? Bom, a gente sabe que... que um terreiro, num dia de gira, ele tem diversas preparações. Então, quem chega lá para assistir a gira não sabe, mas quem está lá, normalmente é dirigente, alguém que está lá para ajudar, sabe que tem trabalho, tem preparações, muitas vezes tem que ir até o terreiro, fazer. Então, tem que firmar a esquerda, tem que fazer a preparação, as firmezas do Congá, enfim, tem uma série de preparações que devem ser feitas. Depois disso, chega a dirigente, chegam os médios, de acordo com o seu grau hierárquico, dentro da nossa doutrina, diversos graus hierárquicos. Aí tem o pessoal que fica lá na Curimba, cantando, batendo a tabaque. E assim desenrola a sessão. As entidades incorporam nos médios indicados, e aí tem as consultas, aí vem o Cambone para auxiliar. Se a entidade precisar de alguma coisa, o Cambone vai e pega. Enfim, a dinâmica é mais ou menos essa, certo? Pode mudar uma coisa aqui, outra ali, mas independente do terreiro, a dinâmica é mais ou menos essa. Perfeito. E no astral, como é que isso funciona? Então, vamos lá. Lembrando que eu vou falar de acordo com o que a gente aprendeu, com os nossos estudos, então é com o nosso fundamento, tá? Lembrando que se o teu dirigente disser uma outra coisa, é ele que está certo e eu que estou errado. Não esqueça nunca disso. Mas enfim, o astral, em dia de gira, o espaço onde ocorrem as sessões, o espaço onde é o terreiro, também é um terreiro no astral. Então, assim como nós temos a nossa preparação no dia de gira, as entidades também se preparam da mesma forma no dia de gira. Ah, mas como assim? Legal. Então, vamos lá. Eu tenho as minhas entidades, as outras entidades que a acompanham, as entidades que me acompanham, só que assim, nós temos um vínculo, nós temos uma relação, mas a gente não está grudado 24 horas por dia. Até porque elas têm coisas muito mais importantes a fazer e incorporar em mim, em você, porque somos tão pequeninos, é só um dos afazeres da entidade. Ela é cheia de coisa para fazer. Mas, a entidade sabe que no dia que você tem gira, que você está comprometido em ir para a gira, ela sabe que ela tem aquele compromisso com você naquela hora. Ou seja, ela também, naquele dia, sabe que ela vai ter que estar em um local diferente aqui nesse plano terrestre, em determinado horário. Fora isso, e quem tem clarividência pode falar melhor para a gente, pode discorrer melhor sobre esse assunto para a gente, forma-se no entorno do terreiro uma proteção, uma cúpula de proteção para que seja tudo amparo da força. Eu posso falar uma cúpula no terreiro também, não posso, Su? Eu também posso citar uma cúpula de proteção no terreiro, né? No estilo como acontece em casa, só que mais ampla, né? Sim, com certeza. E uma cúpula de proteção com uma outra força, porque a gente está lidando com forças diferentes. E ficam os guardiões ali, né? Ficam os guardiões na porta, não permitindo a entrada de qualquer um, espírito. Dentro do terreiro, forma-se uma corrente de entidades por todo o terreiro, também para dar sustentação aos trabalhos que acontecem. Certa vez eu li que para uma entidade incorporar, pelo menos outras oito estão em volta dando auxílio. Então, amparando energeticamente, segurando alguma energia negativa que venha. Então, assim, para que tenha o trabalho de qualidade aqui na entidade, outras entidades estão protegendo e guiando esse trabalho. Acredito eu, e aí é conclusão minha, ninguém me falou isso, que essas entidades que estão ali amparando, são entidades que, de repente, trabalham na mesma legião, daquela entidade principal, digamos assim, que estão, de repente, talvez, em um desenvolvimento para que elas possam também incorporar em um determinado momento, mais para frente, enfim. Porque assim como nós desenvolvemos a nossa mediunidade, será que é assim que você entende também? Assim como nós desenvolvemos a nossa mediunidade, as entidades também desenvolvem a delas. Em que sentido? Elas também têm que saber como chegar, como fazer o acoplamento áurico. Não é chegar, cheguei, não é, não, virei agora, agora adquiri um grau de caboclo, vou chegar chegando. Não, meu irmão, não é assim. Então, tem toda uma preparação para que você também saiba, a entidade saiba, se acoplar, chegar, passar mental para mental, fazer a ligação dos chakras, a energia que vai, que vem. Então, eu acredito que também tenha um preparo nesse sentido. Mas é isso assim, quando não são as suas entidades, é isso? As entidades que você trabalha dia a dia? Suponhamos o seguinte, de novo, é como eu entendo isso. Imagina a seguinte forma, aquela médium que trabalha, sei lá, com o caboclo pena-verde, tá? Então, o caboclo que ele incorpora é o caboclo pena-verde. Junto com esse caboclo pena-verde, que trabalha com este médium, já tem esse grau, vem outros, possíveis caboclos pena-verde, que estão aprendendo com esse, que já está um passo passo à frente, para que eles possam, no futuro, buscar outros médiums para trabalhar. Uma vez aprendido tudo com esse caboclo pena-verde que vem nesse médium. Entendeu? Eu entendo, essa palavra, eles vêm junto, aprendem. que as entidades que foram designadas para cuidar da gente aqui, elas já estão preparadas, né? Perfeito, não, para já ser designada para cuidar de um filho, elas já estão preparadas. essas outras estão em preparação para que elas tenham essa função num futuro próximo também. Não é que falta para elas luz ou são menos evoluídas, nada disso, são evoluidíssimas. Elas estão só fazendo esse desenvolvimento mesmo, de pegar manha para poder elas assumirem um médium num futuro próximo. Perfeito? Fora isso, tem as entidades que cuidam da curimba, que ficam ali ao lado também, protegendo, porque, gente, a curimba é fundamental no terreiro. É mesmo intuindo, né, o bom. Exatamente, então, ah, mas o médium, mas mesmo assim, ah, o médium que é o Ogã, que canta, ele já é desenvolvido, é um médium da casa, trabalha, incorpora também, legal, a entidade dele também o intui, mas tem entidades específicas que trabalham na curimba, que passam para ele intuindo o ponto mais adequado para aquele momento específico da gira. É por isso que a curimba é uma coisa muito séria, é por isso que a curimba não é um lugar, e isso tem muito, tá, gente, do médium ficar se mostrando, mostrando seus dons musicais, olha como eu canto bem, olha como eu toco a tabaque bem, olha que show que eu dou, não é hora para isso, tá, hora nem local, ali você está servindo a espiritualidade, servindo o sagrado, o divino, então se entregue para isso, e se você ficar brincando, como é que você vai receber a intuição do que deve ser cantado ou não, percebe? foco, atenção, pego o que? liguei o ar-condicionado, gente, enfim, ou seja, visualiza na tua cabeça, se o teu terreiro tem lá 30 médiums, se você tiver uma clara evidência, sei lá, de repente você vai enxergar os 200 espíritos diferentes, que são tantas funções realizadas, que a gente nem imagina, assim como, meus irmãos, em uma sessão, uma sessão espírita, eu posso chamar de sessão espírita? pode, uma reunião do espiritismo, por vezes, no encontro, vem um mentor, em um médium, passar uma mensagem, só que meu, está cheio de mentor lá, está cheio de entidade amparando, é mais ou menos isso? com certeza, existe, como em todo lugar, existe a hierarquia, no plano astral, também existe, então, tem um mentor, que cuida daquele grupo, de trabalhadores, então, ele é o chefe, o cabeça, e aí, tem os outros, que auxiliam, que são tão evoluídos, quanto, dentro, mas, naquele trabalho, ele que comanda, também, entra aí, um pouquinho da explicação, talvez, da afinidade, você já reparou, você mede de umbanda, se você teve que procurar, uma outra casa, para trabalhar, que você, de repente, conheceu, três, quatro, cinco, dez casas, e, não se sentiu, confortável, em nenhuma delas, é, pela questão, vibracional, energética, e de afinidade, você vai se sentir, bem, naquela casa, aonde, na verdade, na verdade, quem tem que se sentir, são as tuas entidades, né, então, ela viu que ali, é um espaço bom, para você, dá para você trabalhar, está no nível energético, vibracional, que ela, consegue atuar bem, então, é ali que você, vai se sentir bem, é por isso, que muitas vezes, você também, não precisa se preocupar, nossa, esse terreiro, é maravilhoso, olha, tem mármore, no chão, as imagens, são coisas mais lindas, olha, cada guia maravilhosa, que eles usam, eu também quero isso, as vezes, você vai chegar lá, e fala, putz, não me sinto em casa aqui, é, e as vezes, um amigo te convida, né, nossa, eu vou te levar na casa, que eu frequento, porque é maravilhoso, eu amo, é, força demais, uma vibração, você chega lá, e não se sente bem, exatamente, exatamente, aí de repente, você vai lá, aí de repente, você caiu, num terreiro pequenininho, com meia dúzia de médio, sabe, super simplesinho, aquela luzinha amarela ainda, né, nem a luz fluorescente, e meu, você sente que ali, você encontrou topaz, do mundo, é ali que você tem que trabalhar, a beleza do lugar, é a última coisa que você tem que preocupar, tem que enxergar a beleza espiritual do lugar, desculpa gente, eu espirrei, e não vou cortar, enfim, Su, acho que eu expliquei sobre isso, né, faltou alguma coisa? Não, acho que é o que eu falei, lá eles também tem a hierarquia deles, eles também se desenvolvem, assim como a gente, eles também evoluem, né, assim como nós aqui, vamos desenvolvendo, até que de repente, a entidade se manifeste, no sentido que ela tem que ter uma casa, alguma coisa, não é só você que está evoluindo, ela também está junto com você, tá, então, fique atento sempre aos sinais, veja o que está acontecendo, peça orientação, enfim, esse é um outro assunto para um outro dia, certo? Meus irmãos, estavam reclamando muito da ausência da Su nos vídeos, então, está aí, ela voltou, bebê Tia Leandro também está aí, mas ele estava mamando, acho que emendou um sono agora, não, emendou nada, nada? Nada, está aqui bagunçando, não dá para ver a mão dele? Acho que não, não dá, enfim, então é isso, está aqui no, está aqui até agora com a gente, deixa no comentário, como é que você entende isso, como é que você pensa, que funciona isso, e vamos bater papo, vamos trocar ideia, certo? Na descrição do vídeo, vou deixar link, como eu já falei, para o terreiro do Fábio Verde, lá na Austrália, vou deixar também, os recados de sempre lá, Instagram, Facebook, nosso e-mail, o terreiro que a gente frequenta, então vai lá, vamos bater papo, a gente está sempre à disposição de vocês, acabou a carona, vou ter que te largar aqui em frente, é uma escola que a gente está passando em frente, e até amanhã, com outro vídeo, meu axé, meu saravá, um grande, um grande, um grande abraço, para você, até mais. Tchau gente, obrigada pelo carinho, tchau,